Logo que entrarmos no site do Canva, a gente vai dar de cara com essa página inicial. Clicando aí no primeiro quadro de apresentação, vai abrir essa primeira guia aí pra gente. Lá no termo de pesquisa, dos modelos de apresentação, eu vou digitar ciências, porque eu quero um layout que tem a ver com o jogo que eu vou montar. No caso, o jogo vai ser sobre questões do espaço. Então, eu vou procurar um layout aí que tem a ver com o espaço. Pra ficar de fundo de tela, pra todas as questões do meu jogo. Então, a gente vai começar aqui fazendo a capa do jogo. Então, eu escolhi esse layout aí. E para editar o texto, basta clicarmos duas vezes na caixa do texto, que a gente consegue editar. Vou escrever, no caso, revisão de ciências. Você pode usar pro conteúdo que quiser. Lembrando que a fonte pode ser alterada e tudo mais. Também vou editar o subtítulo e colocar aí o nome da turma e o trimestre que a gente está trabalhando essa revisão, esse conteúdo. Para adicionarmos uma nova página, basta clicarmos no retângulo abaixo, do ladinho ali, onde tem a ilustração da nossa página inicial. E do ladinho, eu vou escolher um outro template aí, pra poder ser o das perguntas. Então, eu escolhi este, que tem três espaços aí. Lembrando que agora, a princípio, eu vou ensinar como a gente montar uma apresentação usando o Canva mesmo online, tá? Então, eu vou editar aqui, né, a caixa de texto. Vou aumentar a letra. Primeiro, eu apaguei aquele que estava maior, aumentei a letra desse que estava menor e aí dentro eu vou digitar a minha primeira pergunta. No caso, será... Essa aí será a primeira pergunta, então eu vou colocar três opções de respostas, mas você pode colocar a quantidade que desejar. Então, eu estou digitando aí, vai ficar em frente a cada estrelinha. E na hora de jogar, a criança poderá escolher oralmente a opção correta, primeira, segunda ou terceira da múltipla escolha. Após digitar todas as opções de respostas, nós vamos lá em cima e ajustar o tamanho da letra que a gente preferir. Tudo isso, clicando na caixa de texto primeiro. Lembrando que você pode alterar a fonte se quiser. Depois disso, nós podemos aí ajustar a caixa do texto no lugar que a gente quer que fique dentro desse template. No caso, eu coloquei em frente cada estrelinha. Clicando com o mouse no botão direito e segurando, a gente consegue arrastar, tá bom? Agora ali, ó, eu quero aumentar um pouquinho a fonte da pergunta. Então, eu clico na caixa do texto da pergunta, vou lá em cima e clico no maisinho para aumentar o tamanho da fonte. Após ajustar todos os detalhes, eu vou clicar lá embaixo e vou duplicar essa mesma página, porque eu quero criar outra pergunta. E para todas as perguntas, eu vou utilizar o mesmo template. Vamos passar mais uma vez, bem devagar. Para isso, basta a gente ir na miniatura lá embaixo, clicar nos três pontinhos e clicar na tecla duplicar. Então, eu vou colocar aqui a minha segunda pergunta. Quem foi o primeiro cientista a usar lunetas em estudos científicos? Então, agora eu vou ajustar aqui e vou editar, né? Porque já está do tamanho que eu desejo, que eu quero, posicionado no lugar certinho e eu vou só alterar as opções de resposta. Usando esse mesmo padrão, eu posso criar quantas perguntas eu quiser. Então, você também pode criar aí quantas perguntas você quiser. Basta ir duplicando a página e fazendo as edições necessárias aí nas perguntas e também nas opções de respostas. Terminado todas as perguntas que você desejar, você pode ir lá em apresentar, clicar em apresentar e ela vai fazer uma apresentação ali no mesmo momento através do Canva. E dentro dessa apresentação, a gente tem ali embaixo várias opções de itens que a gente pode utilizar, tá? Então, tem aí rufes nos tambores, tem a opção de adicionar confete, se a criança, no caso, acertar a questão. Tem também a opção de bolhas, tem também a opção de pedir silêncio e tem a opção de desfocar o fundo da tela. Para mudar o slide de pergunta, basta clicar com o botão direito do mouse. A gente também tem um cronômetro, né? Tem aí contando o minuto, para a criança poder pensar na resposta dela. Então, é essa a sugestão de apresentação utilizando o próprio Canva. Agora, nós vamos ver como a gente pode elaborar usando o template do Canva, questões através do PowerPoint, de forma que a criança possa clicar na opção correta. E dessa forma, participar aí pessoalmente desse jogo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o template, colocar só a pergunta e deixar aquele espaço de resposta ali vazio. Para usarmos essas imagens no PowerPoint, precisamos primeiro salvar. Então, você vai lá na setinha acima, clica em salvar como, altera ali de PDF para PNG, porque geralmente parece sempre o PDF primeiro. E como a gente quer imagem, a gente vai salvar em PNG. Você tem a opção de salvar arquivo por arquivo ou salvar tudo em pasta zipada. Depois é só retirar os documentos lá de dentro desta pasta. Pronto. Feito isso, depois que você salvar todos os arquivos, quando salva em pasta, né? Quando você salva tudo de uma vez, ela aparece nessa pasta zipada, que você pode aí tirar os arquivos de dentro dessa pasta, tá? Que são as imagens que a gente vai utilizar no nosso PowerPoint. Além do template de pergunta, resposta, vou também criar um template para que quando a criança clicar na resposta correta, ela receba ali o acertou. Ou, para quando ela clicar na resposta errada, ela ter a oportunidade de ver que ela errou e retornar a mesma pergunta e tentar novamente. Então, aqui eu escolhi o meu template, fiz as edições e sempre deixando um espaço abaixo. Essa outra edição nós iremos realizar usando o PowerPoint. Então, nós temos aí uma lixeirinha ali em cima, né? No canto direito, que a gente pode apagar o que a gente não quer, os elementos que a gente quer retirar, e editar e manter os que a gente quer. Posicionando sempre, lembrando de clicar no botão direito do mouse e você pode arrastar, né? Tanto as figuras, quanto a caixa de texto para o lugar que você quiser. Então, para abrir o PowerPoint, basta a gente ir, pode ser na página inicial ou em alguma pasta do computador. Clicamos com o botão direito e escolhemos a opção PowerPoint. Criar PowerPoint, a gente coloca o título que a gente quer. No caso, eu usei recapitulação divertida, né? De ciências. E clicando duas vezes, a gente abre o PowerPoint. Bom, após abrir o PowerPoint, a gente tem essa primeira página inicial. É só clicar nela e para abrir outras páginas, você vai lá no canto esquerdo e clica em Enter. Colocando sempre a setinha do mouse, apertando o botão direito. Depois disso, a gente clica com o mouse no primeiro slide e a gente vai apagar esse primeiro slide. Vamos iniciar sempre usando o segundo slide, porque nele tem aí essa opção de adicionar a imagem. Então, eu clico ali na parte da imagem, vou até onde estão os meus arquivos que eu baixei do Canva e começo a ajustar as imagens dentro do meu PowerPoint. Então, não se esqueça de observar bem para onde as imagens que você salvou estão indo. Então, concluí aí a página inicial, depois a gente vai para a segunda página, onde nós iremos começar com as perguntas. Então, eu adicionei a imagem aí, né, das perguntas. E para ajustar o tamanho do slide, basta a gente pegar o mouse, clicar com o botão direito, segurar bem na extremidade, né, da barrinha. E a gente, dessa forma, consegue ajustar o tamanho da imagem. E agora nós veremos como podemos colocar as opções de resposta, tá? O primeiro passo é ir lá em cima, naquela barrinha ali, colocar em inserir e logo em seguida clicar em caixa texto. Abro a caixa de texto dentro da imagem e coloco ali a minha primeira opção de resposta. Como o fundo de tela está escuro, eu vou precisar alterar ali a cor, né, da minha fonte. Então, eu vou selecionar a cor da fonte, aliás, toda a minha fonte, e vou alterar ali, vou colocar uma cor mais clara. Feito isso, eu vou ajustar o tamanho da fonte que eu quero. Vou posicionar no lugar que eu quero também, ali eu vou centralizar o máximo possível. E vou adicionar ali preenchimento de fundo, tá? Escolhi o tom amarelinho. Mas você pode escolher o tom que você quiser. Pode colocar a borda também. Bom, eu vou pegar essa mesma caixa de texto, após posicionar no lugar certinho, eu vou copiar essa mesma caixa e colar de novo com a segunda opção de resposta. Para que todas as caixas de opções de respostas fiquem do mesmo tamanho. Eu vou colocar aí três opções de respostas em cada pergunta. Só tem uma pergunta que eu pretendo colocar só duas opções de respostas. Mas na maioria delas serão três. Então, depois que eu copiei, fiz todas as edições, tudo certinho. Eu posso ir para a próxima pergunta. Basta clicar com o botão direito do mouse, ali bem do ladinho, né? Do lado esquerdo da tela. E eu abro um novo slide. Ali eu vou adicionar, agora primeiro, o template de errou. Para cada pergunta, é necessário que a gente coloque um template de errou e de acertou. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar ali, adicionar ali uma fonte, que será o botão. Mais para frente, eu vou ensinar para vocês como a gente vai colocar os hiperlinks, tá? Então, eu vou colocar ali a opção de voltar. Se errou, vamos voltar, né? Então, eu vou ajustar ali onde eu quero que fique esse botão. Vou colocar aí um fundo, uma borda. Ajustei também a cor da fonte da forma que eu quero. E prontinho. Agora, eu vou adicionar um outro slide. E aí, eu vou colocar o template de acertou. Então, eu coloquei a minha imagem aí que eu salvei do Canva. E nós vamos fazer o que agora? Adicionar e inserir outra caixa de texto para a gente colocar avançar, tá bom? Então, eu já coloquei aí a fonte mais clara, né? Para eu conseguir ler o que eu estou escrevendo. Vou ajustar o tamanho da fonte também. A posição que eu quero, né? O meu avançar. E vou colocar o fundo aí, né? Amarelinho com a borda certinha também. Pronto. Agora, a gente vai criar um novo slide. Dentro desse novo slide, virá a próxima pergunta. Então, eu vou adicionar aí a minha próxima pergunta. O template da próxima pergunta. E vou sempre seguir a mesma sequência. Ajusto a imagem. Vou lá na caixa de texto. Eu posso copiar dos slides anteriores. E só editar a escrita. Para facilitar o nosso trabalho, né? A gente pode fazer isso. Então, eu vou fazer todas essas edições, essas respostas. Também vou ajustar aí o tamanho da caixa texto de acordo com o tamanho da resposta. e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Iniciar na primeira parte do nosso slide de revisão. Então, adicionei uma caixa de texto, vou escrever aí iniciar e vou ajustar. Tamanho da fonte, a cor, o fundo, tudo direitinho. Depois disso, nós vamos criar os hiperlinks. Então, vamos lá. Eu clico ali no inserir, no botão hiperlink, na segunda opção da esquerda. E vou começar a adicionar qual página que eu quero direcionar após a criança clicar naquele botão. Então, vamos lá. A resposta certa irá para o slide. Acertou. E as outras duas respostas erradas irão para o próximo slide. Errou. Abrindo aí o hiperlink, você já vai ver a opção dos slides. Após inserirmos os hiperlinks nas respostas corretas e nas respostas erradas, nós vamos lá para o errou, clicar na caixa texto, porque iremos transformá-lo em um botão com hiperlink. Então, vamos lá no hiperlink e clicar no slide da pergunta novamente. Se a pessoa errou, para ela ter a oportunidade de retornar a pergunta. E no de acertou, a gente vai colocar para o próximo slide, da próxima pergunta. Para facilitar o nosso trabalho, é muito importante criar todas as perguntas, todos os slides de acertou e errou primeiro, e depois adicionar os hiperlinks necessários. Dessa forma, vai evitar que a gente cometa algum erro na hora de adicionar os hiperlinks da forma correta. Agora, vamos testar os nossos hiperlinks, hein? Então, vamos lá. Aumentei aí, ampliei para a apresentação de slide, vou clicar nos botões para ver e conferir se o hiperlink está certinho. Então, eu vou testar todas as perguntas certas e erradas, assim como acertou e o errou. Conferindo aí, eu vi que está tudo certinho. Criei também um template para encerrar o nosso jogo e adicionei aí um botão encerrar ou jogar novamente. Coloquei os hiperlinks certinhos, no caso do botão jogar novamente, para ir para a primeira página de perguntas. E o do encerrar, eu não coloquei nenhum hiperlink, tá? Porque se a criança clicar ali, automaticamente irá fechar o jogo. Agora, a gente vai salvar de forma que a gente possa tanto jogar com os nossos alunos, quanto enviar para que eles possam treinar em casa essa revisão. É importante salvar como apresentação de slides. Independente de qual é o seu pacote de Office, sempre vai ter essa opção de apresentação de imagens. Quando você salva dessa forma, ao clicar nesses slides, nesse PowerPoint, já vai abrir em formato de tela cheia. Dessa forma, a gente pode ir clicando nos botões das respostas certas e erradas, que vai dar tudo certinho. Uma opção divertida dos nossos alunos fazerem a revisão. Agora, eu vou ensinar para vocês, professores, como abrir o Canva Education. É uma ferramenta do Canva para os professores conseguirem usar os recursos do Canva gratuitamente. Então, basta você clicar lá no Canva e entrar na conta da sua escola. Aqui, eu não entrei na conta da escola que eu trabalho, tá? Só para fazer uma simulação. Lá em cima, você clica em planos e dentro do plano, o Education. Então, vai abrir aí para você a tela onde você irá preencher todos os seus dados. Lembrando que isso só dá certo utilizando o e-mail institucional da escola onde você trabalha. Então, você vai clicar e preencher todas as linhas aí certinho, as informações que ele solicita. E, geralmente, eles pedem que você anexe algum documento que comprova que realmente você trabalha nesta instituição. Após preencher todos os campos necessários e anexar o documento solicitado, o próprio Canva vai fazer a análise e te enviar o retorno, a resposta aí da sua aprovação. Por que o Canva Education é tão interessante para os nossos professores? Porque, através deles, a gente consegue, gente, utilizar ferramentas que seriam pagas de forma gratuita. Fora que, para professores, o Canva sempre indica centenas de atividades, de recursos que a gente pode utilizar dentro de sala de aula como professor. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Se você é professor e conseguiu se cadastrar aí no Canva Education, deixa aí nos comentários. E a gente se encontra aí em um próximo momento de professor para professor. Tá bom, gente? Beijo, tchauzinho.